A gente começa esta edição falando da sessão plenária desta quinta-feira na Câmara do Rio. Houve polêmica entre os vereadores em relação ao projeto ligado aos direitos das mulheres vítimas de violência sexual. A sessão foi aberta com uma ampla discussão ao projeto de lei de autoria da vereadora Marielle Franco que prevê a fixação de cartaz informativo nos serviços públicos da cidade. O projetinho da vereadora Marielle Franco fala apenas, e a titia vai ser bem didática, fixação de cartazes com o direito das mulheres já garantido em lei. Não tem ninguém aqui inventando a roda ou sequer ainda falando de legalização do aborto. Esse tema já foi tratado em 1940 pela legislação brasileira. Não está se discutindo aqui se tem ou não direito ao aborto. O projeto visa esclarecer a população, principalmente as mulheres, de seus direitos. Aqui o que está em jogo, presidente, é quem é contra o aborto e a favor da vida. Aqui, aqui, ninguém, presidente, eu peço, aqui ninguém é contra uma política protetiva contra a mulher. Nós queremos que a mulher esteja amparada, que a mulher tenha coragem, porque tem o amparo legal, o amparo do poder legislativo e do executivo para que denuncie ao fascínora, ao canalha, ao vagabundo que cometeu um crime como esse. O projeto foi rejeitado e segue arquivo. Prevaleceu a democracia, o que é válido. Alguns votaram a favor, outros votaram contra. Contra o que eu queria, mas faz parte, nós temos que aceitar. A gente está falando de uma informação que salva a vida das mulheres e agradeço muito o posicionamento do vereador Valdi Brazão, que teve coragem de vir aqui e dizer que não é fácil para nenhuma mulher chegar numa delegacia, chegar diante de um juiz, quando está para ser o seu caso ali, sentenciado ou julgado, e, de fato, se colocar como vítima de um crime tão bárbaro como estupro. Em seguida, os parlamentares aprovaram o projeto de autoria dos vereadores Carlo Caiado, Tânia Bastos, Rafael Luizio Freitas, da Mesa Diretora e da Comissão de Justiça e Redação, que prorroga o prazo para o parecer da Comissão Especial referente à revisão do Plano Diretor até 30 de junho de 2023. O projeto volta em segunda discussão, em quinta sessão.